A Arte de Fazer Amigos apresenta Anankara, a tradicional medicina ayurvédica com Paulo Cesar Ruschinski e Graziella Spadari Bom gente, a Ayurveda, vocês tem acompanhado durante semanas tudo sobre a Ayurveda A Graziella esteve passando para vocês a filosofia, como é que acontece Há quantos mil anos que ela está de existência fazendo milagres, vamos dizer assim E hoje eu estou com o Paulo, que também é terapeuta nesta área E que na Anankara é quem leva à frente junto com a Graziella Essa medicina tão maravilhosa, a base da cura natural Paulo, é um prazer tê-lo na Arte de Fazer Amigos E eu recebi algumas perguntas, muita gente está tão querendo saber sobre as doenças Eles gostariam que você falasse sobre os problemas no fígado O diabetes, do pâncreas, até o câncer A gente poderia começar hoje pelo fígado Que inclusive eu estou fazendo essa desintoxicação E eu gostaria que você, então, falasse para as pessoas Obrigado Alexandre pela oportunidade Esse problema do fígado é extremamente interessante pela visão da Ayurveda O fígado é um órgão que não apresenta, ele não reclama, ele não dói praticamente Ele vai dando alguns sintomas de dor de cabeça, alguns problemas nos olhos Ele vai dando aquela dificuldade com as frituras, com as gorduras, álcool Então as pessoas não percebem que está incomodando Mas pelo processo Ayurvedic, nós fazemos aquela limpeza do fígado E muitas vezes as pessoas têm um sintoma quando aparece alguma pedra na vesícula E quando a gente faz o procedimento, a pessoa elimina em média de 40, 80, às vezes até 100 pedras Eu tinha uma paciente que eliminou em média 200 pedras no último procedimento Para você ter uma... Um procedimento só Um procedimento Procedimento extremamente simples, seguro, sem dor A gente satura a pessoa com substâncias E depois nós provocamos essa eliminação via diarreia mesmo E nesse processo sai a quantidade das pedras É um processo que a gente vai repetindo até limpar totalmente o fígado Principalmente é uma questão muito importante Porque o fígado, ele controla basicamente a produção de bile A substância necessária para equilibrar o pH do organismo Junto com os ácidos digestivos, o suco gástrico, o duodenal Todo esse processo que faz aquela cozimento dos alimentos A bile é o órgão que secreta a quantidade certa para aquele alimento Se você tem um problema nesse processo, a pessoa começa a ficar ácida Aquele bolo alimentar fica ácido, que forma o plasma ácido, que forma o sangue ácido E isso vai causando muitos agravamentos no corpo da pessoa Principalmente um sangue ácido começa a corroer as paredes das artérias Aí o fígado lança a mão na produção do colesterol Para não... para proteger as coronárias, todas essas veias, essas artérias Para não ter o rompimento Então o processo do fígado vai melhorar toda essa questão metabólica do colesterol Quando a gente faz o processo, a pessoa começa a se sentir melhoras Principalmente na vitalidade, na disposição No equilíbrio do colesterol A pele começa a ficar melhor A questão hormonal toda é trabalhada nesse processo A questão da visão, o agravamento da visão também é trabalhado nesse processo todo Então é um processo que eu vejo, que a gente faz mensalmente muitos procedimentos aqui na clínica Que tem um resultado extremamente profundo e extraordinário na minha visão dentro da medicina ayurvédica Então gente, olha só Eu quero chamar a atenção de vocês Porque eu estou com mais ou menos quase dois meses, né Paulo? Não chega a dois meses Que eu comecei a fazer a minha desintoxicação Há um mês atrás, um mês e pouco Eu comecei a fazer a desintoxicação Mas eu estou fazendo o tratamento todo Para desintoxicar todo o organismo As mudanças na minha vida, no meu organismo Foram radicais Eu estou dando meu testemunho aqui Por quê? Porque eu quero levar para vocês uma forma de vida saudável A qual eu tenha passado por isso Porque é fácil dizer que aquilo é bom, que aquele outro é bom Não, eu estou dizendo porque eu estou passando por isso Eu não tomo, pela medicina tradicional Eu tomava remédio para hipertensão A minha pressão há mais de quatro, cinco anos Que eu venho tomando um remédio que eu não poderia largar de forma alguma Em uma semana eu não tomo mais remédio para a pressão Minha pressão está 11 por 7, 12 por 8 todos os dias Às vezes, quando eu estou um pouco mais estressado Eu vou lá, tiro a pressão, 13 por 8 Não passa disso E não estou tomando mais nenhum tipo de remédio O meu diabetes, que também não baixava de 130, 140 Tomando Victosa, tomando Dimifor, tomando isso e aquilo Hoje não passa de 100 todos os dias pela manhã Às vezes, quando eu abuso no açúcar, ele dá uma alterada, mas é muito pequena Então, é rápido, é muito rápido o resultado da medicina ayurvédica Eu estou muito feliz, estou aqui falando, dando o meu testemunho para você E se você acha que a tua vida está difícil, não está fácil Você gasta muito com remédios, procure a medicina ayurvédica Procure porque pode ser a solução para a sua vida Eu acho que vai ser no que diz respeito à saúde É meu testemunho para você Paulo, eu gostaria de, primeiramente, agradecer Aqui, junto aos telespectadores O bem que você fez para mim Que está fazendo para minha esposa Embora minha esposa não precisasse, ela estivesse muito bem Ela só está fazendo essa desintoxicação do fígado E foi muito interessante Expeliu pedras mesmo, coisa que ninguém acredita Tem alguns médicos amigos meus que falam Mas como pedra sai? Sai! E nós vamos mostrar para você Você vai estar vendo as imagens durante essa... Você vai estar vendo as imagens de algumas peças Tá bom, gente? Ou numa próxima, né? A gente traz as imagens, hoje não vai dar Numa próxima entrevista É isso, né, Paulo? Muito obrigado, né? Você está dentro do procedimento agora Você vai se surpreender realmente com as eliminações E o bem-estar depois desse órgão tão fundamental para o organismo Ele funcionando bem, né? Então está aí Gente, um abraço para você O endereço da Anancar está aqui O e-mail, o telefone está no seu vídeo Basta você entrar em contato Marcar uma consulta E eu garanto a você que vale a pena Um beijo no seu coração Até semana que vem Paulo, um abraço Tudo de bom Obrigado Até a próxima Pura essência Farmácia de manipulação Promovendo a manutenção da saúde e da qualidade de vida da população Preparando produtos de forma adequada e segura Reconhecida pela qualidade e excelência como uma das melhores de Curitiba Manipulação alopática, homeopática, dermocosméticos, fitoterápicas, odontológicas Pura essência Matel e Mercês A verdadeira fórmula para levar saúde até você Você já conhece a churrascaria Tropeira Grill? Famosa pela tradicional costela fogo de chão Mais de 20 tipos de carnes nobres O delicioso feijão tropeiro Arroz a carreteiro Risoto de salmão Bacalhau gratinado E o filé molho madeira Bifê de saladas com 30 tipos de frios E a sobremesa É só escolher Venha provar o mais saboroso carneiro da cidade Churrascaria Tropeira Grill No coração do Batel, aberto de segunda a sábado No almoço e jantar E aos domingos no almoço Reservas pelo telefone 3343 1011